É pique, é pique, é pique, é pique. Aí, o que que tá acontecendo? Olha que a luz tá apagada, tá doido? Vamos acender se ele queimou? Você não falou que não vinha? Gente, ele falou pra mim que só voltava amanhã, eu hein. Que porra é? O que que tá acontecendo? É o aniversário da Mulher Maravilha que a gente já tá... Pera aí, vocês organizaram a festa e não me chamaram? Não, não é isso. Não, é isso sim, como é que não é? Tem um bolo? Maravilha, tá de chapéu, tem bexiga? Não, então, mas é que a gente tá te ligando há maior tempão. Você não atende o telefone, eu deixei errado já. Não é assim não, que quando é pra me chamar pra matar Coringa Alex no teu caralho, aí me acha rapidinho. Pera aí, The Flash, volta aqui. Pera aí, que porra é essa? Calma, a comentar. Calma, meu caralho, calma, mentou buceta, o que que é isso? Tu tá sabendo disso? Você compartilhou com isso? Foi surpresa, eu achei que tava vendada, nem sabia. E super gêmeos foram chamados. O que ele falou da gente nesse tom? O macaco foi chamado. A gente não tinha com quem deixar o Glick. Quer dizer, até tinha. Não, ele não se dá bem com a mamãe. Isso também a gente pode fazer agora, também é volta, parabéns. Não quero parabéns de pena, não quero parabéns de pena! Eu não vou perder a rebarba de aniversário de puta! Oi, não. É isso mesmo, porra. Quando é pra me chamar pra levar pra fazer aborto do filho do Robin, tudo bem. Porra! É isso mesmo, é isso mesmo! É a boca comigo! É a boca do caralho! Isso é bule o que vocês estão fazendo. Não pode fazer isso comigo. O que vocês estão fazendo comigo não é legal. Vocês sabem como é difícil viver sozinho no mar, não ter vocês lá. A gente é super amigo, gente. Vocês não gostam de mim? Eu queria que vocês falassem na minha cara. Não, mas é porque a gente já tentou várias vezes nascer. Eu vou quando a gente tem bala. Calma a boca, todo mundo vai se foder! Vai tomar no cu, todo mundo! Eu quero que se foda, tá? E acabou, sashimi de graça pra vocês. Tá na hora de apagar umas galinhas! Ele não é nem do mesmo desenho, tá? Sai! O que que houve, gente? Oi, The Flash! Sou eu de novo. Peguei esse recado que você tá atrasado, mas é meio que é impossível, né? Aí eu queria saber se aconteceu alguma coisa. Que hoje é meu aniversário. A gente marcou aqui. Ia ser no fundo do mar. Vocês falaram, não, pode marcar aqui. Aí eu deixei de fazer lá. Oi! Tudo super-homem? Ah, a caixa postal é engraçadinha, né? Oi, super-homem! Sou eu, The Flash. Tô zoando, era pra ver se você me atendia. É o Aquaman, tá? Sei que você não tá em casa. Lois. Tá, é... Eu tô acabando a festa. Acabou já, foi um sucesso. É... Muita gente legal veio. Só não veio você. Sentiu tua falta aqui. Tô ligado pra dizer que... Porque eu senti tua falta.